Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Em relação à questão que o coloque no orçamento do Ministério dos Estados Unidos para 2021, a cooperação bilateral tem um aumento de 4% em relação ao valor inicial de 2020, de 16 milhões para 16,6 milhões. Os fundos do Instituto Camões para 2021 para a gestão de projetos europeus têm as transferências previstas para 2021 inferiores em 12 milhões às transferências realizadas no ano de 2020. Como as transferências realizadas estão na conta do Instituto Camões, o Instituto Camões terá para 2021 até 30 milhões de euros de saldos cuja utilização depende apenas de si, Instituto Camões, e da execução dos projetos para realizar em 2021. 30 menos 12 são 18 e, portanto, nós temos mais 600 mil euros na cooperação bilateral e temos mais 18 milhões de euros na cooperação bilateral. Muito obrigado, Sr. Ministro.